Bom dia galera Três e quarenta da manhã Imaginem isso aí, três horas, tá já bem adiantado Deve de tempo pra caramba aí Aí Mas, vamos que vamos Aí ele vai 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 Ó, ó Estamos aqui na rodovia BR 040 em direção Rio Teresópolis Agora vamos que vamos O tempinho está muito bom, já choveu bem Agora no momento está parado, está legal mesmo para viajar Tomara que se mantenha assim muito Esses meus dias de viagem Estou saindo aqui? Eu estou Não, está saindo ali Paga ali E aí Olha, como acontece? Como é que ele ganha isso? É que ele ganha isso É que ele ganha isso É que ele ganha isso Não é não Não é não Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta, galera. A viagem é longa, hein?